Boa noite pessoal, Rogério Gomes do Blog do Watteski, eu estou aqui hoje no Watteski, bem no cruzamento, como vocês podem ver, a Avenida Joaquim da Costa Lima, com a estrada Manaus de Sá. Na sexta-feira passada nós informamos sobre a questão do evento que foi organizado aqui, né, pelo grupo que pediu autorização à prefeitura, sendo que nós informamos que não havia nenhum agente de segurança, de trânsito, nem guarda-mundo que falam até nada aqui. O trânsito do Watteski, como vocês vejam, é um trânsito complicado. A questão aqui que está em jogo não é simplesmente a execução do evento, pela produção do evento, enfim, pela forma que a prefeitura permitiu que se fizesse um evento aqui na região. Segunda informação que nós passamos aqui, um dos organizadores da festa, de forma ameaçadora, ele disse que não haveria festa hoje, porque a gente quer responsabilidade no trato com o nosso bairro, com a nossa região, com o nosso município. É necessário haver responsabilidade. Hoje, como vocês veem, eles vão poder não fazer mais o evento e nós tomaremos as providências cabidos com relação ao ar ameaçador dos organizadores da festa, a raia da elite.